Como é feita toda a estrutura da apresentação para ter essa transformação mesmo delas? Quanto tempo? O que é aplicado às mentorias e tudo mais? Bom, o processo do programa ele parte desde a sua divulgação a gente tem o objetivo de que cada vez mais as pessoas saibam das inscrições que estão abertas para que possam concorrer temos uma limitação de vagas, então são 30 vagas por edição porque o projeto ele tem duração de 40 horas ao longo de um mês então dentro dessas 40 horas são 12 disciplinas que são trabalhadas desde marketing vendas, posicionamento então todas aquelas dificuldades que o empreendedor encontra no seu dia a dia nós proporcionamos esclarecimentos e isso faz uma grande diferença porque muitas começam o seu negócio ou às vezes porque está passando por um processo por uma depressão por um problema em casa e aí começa encontra num projeto uma alternativa de buscar uma ajuda e a gente vê relatos importantes que muitas saíram da depressão e viraram um negócio que muitas vezes e aí e aí e aí Obrigado.